Música Vitória e ABC no Barradão, jogo que jamais será esquecido pelos rubro-negros A ABC jogou a Copa Brasilar, aqui dentro fomos sobre quase o excesso premio aqui dentro, teve uma virada histórica Para Neto Baiano então, a marca é tão forte quanto para a torcida rubro-negra Valia a classificação do Vitória na Copa do Brasil Em 15 minutos o artilheiro fez 3 gols e entrou para a história O jogo não tem como esquecer não, nem muito, acho que 3, aqui o jogo ficou 2x0 e conseguiu virar Então temos que manter e tentar conseguir o objetivo que é a vitória O ABC tem apenas 9 pontos somados nesse campeonato, dos 8 jogos que disputou venceu apenas 2 Mas o Vitória sabe bem que não vai ter facilidade em Natal Eu acho o time difícil, o ABC é um grande time, é um time arrumadinho O time não é bobo, tem um hóstio comigo em 2009, tem os jogadores, Pedro Eduardo, também aqui no Bahia, no Vitória Então o time é um time qualificado, um time experiente, acho que temos que ter o maior cuidado A maior atenção para, com fé em Deus, conquistar os 3 pontos que vai ser muito importante para a gente É, só que ninguém quer passar lá no Frasqueirão o sofrimento que teve aqui no Barradão Obrigado! 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 Obrigado!